Como está a vida profissional de quem prestou o exame nacional de desempenho de estudantes, o Enad, quando estava na universidade? Para saber essa informação, o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, vai fazer uma pesquisa com mais de 390 mil formados. A ideia é avaliar se o Enad realmente cumpre sua função de fazer a relação entre a qualidade do ensino superior e a capacidade do recém-formado em conseguir emprego. As pessoas que fizeram o Enad entre 2009 e 2012 vão receber por e-mail a pesquisa e tem até o dia 8 de agosto para responder. Todas as identidades serão preservadas e o resultado final da pesquisa deve sair em abril de 2015. De Brasília, Carolina Rocha. Legenda Adriana Zanotto